Fala galera do nosso canal, paz e bem, tudo bem com vocês? Estamos aqui em Campina Grande Vai visitar agora a feira Vamos ver o que é que tem de legal na feira de Campina Grande Se a gente diz o que é que a baiana tem Hoje a gente vai ver o que é que Campina Grande tem na feira Vamos comigo Se inscreva em nosso canal se você não é inscrito Deixe seu like aqui no nosso vídeo E vamos que vamos meu povo Então tá aí galera Chegando aqui agora na feira de Campina Grande Muito parecido com toda e qualquer feira do Nordeste É a feira das frutas aqui Vamos adentrando, vamos que vamos Olha o bom lanchinho que a gente encontra na feira No sul é mais comum a gente encontrar o pastel Aqui é totalmente diferente Vamos ver aqui, olha A moranga ou Girimum, como a gente chama Isso aqui é yame, parceiro? Cará Cará Cará, mas é da mesma família Tá aí galera Cará Esse eu não conhecia Dois velha batata doce É isso aí Infinidade de coisas aqui Aqui tem as ervas Rassoura de palha A gente encontra de tudo aqui Aqui faca Quem é aqui do Nordeste Sabe muito bem pra que é que serve isso Mas é, dois velhas baladeiras Olha lá a jaca Mime do céu Vamos que vamos Tem muita coisa pra gente ver Nós estamos em Campina Grande Na Paraíba Na feira Olha cá Olha o que eu encontrei aqui Olha o que eu encontrei aqui Vim da terra do Caju Encontrar Caju Em Campina Grande Na Paraíba É show papai Isso aí o mini Isaac Vai comprando a uva E me dê só uma ameixa aí patrão Pode ser uma ameixa de brinde pra mim Isso aí menino Tem no Chora no Mama Muito obrigado Valeu Fazer bucha aí E aí galera Estamos aqui na parte das ervas E você já tomou banho Se estregando com isso aqui Esse aqui Aqui tem infinidade De rudo e rumo São pra fazer infusão Pra fazer chá Eucalipto A boi velha babosa É isso aí Olha aí galera O que eu encontrei aqui Xatobá Nossa boa E velha cabaça É show papai E como ocorre Em todo o Nordeste Aqui também a gente encontra E aí E aí Esse aqui também é outra parte que é típica aqui do Nordeste, né, são os doces, as rapaduras. Nós estamos na região aqui que é muito produtora de produtos do cana-de-açúcar, rapadura, cachaça, infinidade de tipos de rapadura aqui, para todos os gostos. E a gente vai já dar uma olhada também na parte das cachaças, porque também a região aqui é produtora. Nós estamos, ó, 50 quilômetros da cidade maior produtora de cachaça do Nordeste, né. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui as cachaças produzidas aqui no Nordeste, aqui na Paraíba, maior produtora de cachaça do Nordeste. É isso aí, Portal do JC, um canal feito para você e para toda a sua família. Se inscreva em nosso canal se você não é inscrito, deixe seu like aqui no nosso vídeo e vamos que vamos, meu povo. Começamos a infinidade de cereais, feijão de todas as formas. Aqui é a fava, é isso aí, Campina Grande, Paraíba, Brasil. Estou aqui com o seu... Advanilson. Advanilson, ele vai explicar agora um pouquinho aqui um pouco desse cereais para a gente. Essa daqui eu achei muito interessante. É, fava cancão. Fava cancão. Cancão, essa aqui é a fava manteiguinha. Fava manteiga, essa eu não conhecia. Essa daqui é a fava cearense. Olha aí, fava cearense. Meio amarelo. É muita quantidade. E essa daqui, bonita ela. Essa daqui é a memória de vó. A mesma coisa, muita de cor. Só muda a cor. Mas tem muito, viu? Tem muito, tem 12 qualidades diferentes. 12 qualidades diferentes de fava aqui em seu Advanilson. Isso aqui é o mercado... Central. Mercado Central de Campina Grande. Valeu, Sérgio Advanilson. Muita paz. Grande abraço. Estamos aqui na parte de peixe. Fruto do mal. Camarão. Camarão seco. Jabá. Nossa, puxar. Olha aí, ó. Tudo seco no sal. E aqui tem nada. E se você quiser o peixinho fresco, também tem, ó. Tem a tilápia. Olha o tamanho desse traíra, ó. Olha o tamanho desse traíra, ó. Tá quanto a traíra, irmão? 14. 14 reais o filho ou a tilápia? 15 reais o tilápia. Mercado Central. Campina Grande. Paraíba. Nordeste. Brasil. Show! Peixinho fresco. Dá pra ver? Olha. Quer conhecer o peixe? Olha a guerra dele. Olha se os olhos estão brigando, se não tiver brigando, toque, aperte. Se ele afundar e a carne não voltar, não tá bom. Esse aqui tá frota. Fresco, fresco. Olha a guerra. E tá tão fresco que eu tô tentando fugir. Olha aqui que eu encontrei aqui, ó. O bom e velho atum fresquinho. Quanto é que tá o quilo do atum? 25 reais o quilo. 25 reais o quilo. Essa é uma das carnes que tem mais ômega 3, ou seja, aquela gordura que é saudável pro nosso organismo. E aí você encontra aqui, Mercado Central, Campina Grande, Paraíba. Estamos chegando aqui na parte dos artesanatos, né? As panelas de barro, muito bonitos. As cumbuquinhas, panelas, caçarolas, bacia, muito material, cestos feito de palha. Tem muita coisa interessante se eu vier por Campina Grande. Não deixe de visitar aqui o Mercado Central. Tem muita coisa interessante. Muita coisa bonita mesmo. E aqui a gente chega na parte das flores, né? Lindo. É show, papai. Agora eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Eu estive aqui o ano passado, nesse exato lugar aqui. E eu fiz uma compra aqui de cachaças. E olha eu de novo aqui. Eu vou filmar pra vocês. Fala, galera. Há exatos um ano eu estive aqui, nesse mesmo local. E fiz a aquisição aqui, ó. Vários títulos de bebida de cachaças aqui da Paraíba. Eu levei algumas. A galera gostou. E, ó, vou levar novamente, hein? Estou aqui de novo. Aguarde aí, vamos chegar com mais umas cachaçinhas da Paraíba aí. Boa. Show de bola. Vai levar pra gente, hein? Direto pro Piauí. É show, papai. Valeu. Só pra droga. Só pra droga. Só pra droga. Vamos lá pra droga. Fala, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. A gente tá em Campina Grande, na Paraíba. Vamos finalizando aqui. Obrigado a cada um de vocês que chegou até esse vídeo. Se você ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Deixe seu like. Atocha o dedão no like, galera. Atocha o dedão no like. E até o nosso próximo encontro aqui no canal do Portal do JC. Esse canal que é feito pra você e pra toda a sua família. Valeu. Fui. Se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. Deixe seu like aqui no nosso vídeo. E vamos se inscreva no pov. E aí